No primeiro trimestre deste ano, o estado da Paraíba registrou mais de 300 mil descargas elétricas. É o que aponta o monitoramento climático realizado pelo Grupo Storm, em parceria com a Energiza Paraíba. No período entre janeiro até março deste ano, houve um aumento de 40% do que o catalogado no mesmo período do ano anterior. O Brasil é o país com maior incidência de descargas elétricas no mundo, com quase 80 milhões por ano. O aquecimento global é um dos reflexos, que tem gerado também temperaturas extremas e tempestades mais fortes. Só no dia 11 de janeiro do ano passado, o país foi atingido por 740 mil raios. A maioria foi no Mato Grosso do Sul, com 170 mil 930 descargas. Já a Amazonas foi o estado mais atingido por frequência. Segundo uma reportagem da Agência Brasil, o fato do Brasil ser o país com maior incidência de descargas elétricas pode ter a ver com a localização geográfica do país. Ao portal T5, o coordenador do Centro de Operações da Energiza Paraíba, Bruno Correia, orienta as pessoas que evitem utilizar equipamentos que permaneçam ligados à tomada durante as situações climáticas adversas. Bruno orienta também que, durante as rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores. Outra recomendação é ficar longe de áreas abertas, como campos de futebol, e mantenha a distância de piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a probabilidade de uma pessoa ser atingido pode ser de 1 em 1 milhão. Entretanto, se a pessoa estiver com condições adversas, como numa área descampada, o risco passa a ser de 1 em 1 mil. Para esta sexta-feira, a previsão para a região de Chupessoa e Litoral Sul é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, segundo o The Wera Channel, com temperatura máxima de 31 na capital. No sábado, o céu fica encoberto e no domingo, parcialmente nublado. Para a próxima semana, a previsão é de pancadas de chuva na região. Com informações do Portal T5 e do Correio Brasiliense, reportagem Luciana Morim. Com informações do Portal T5 e do Correio Brasiliense, reportagem Luciana Morim.